Fala pessoal, beleza? Bem, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto aí que uma garotada veio pedir a minha opinião, né? Em um dos meus vídeos eu comentei que eu fui cabo da Marinha, né? Eu passei sete anos e oito meses na Marinha, foi uma época aí muito legal da minha vida, né? Eu pude conhecer muitas pessoas, eu tive algumas vivências, né? Na época eu prestei o concurso para a escola de aprendizes de marinheiro, né? E aí o que acontece? Algumas dessas pessoas vieram me perguntar lá no meu direct o que eu achava sobre o serviço militar obrigatório, aquele que o garoto de 17, 18 anos, né? Vai prestar ali durante um ano da sua vida, né? Para as Forças Armadas, né? Dedica ali aquele um ano para servir a pátria, né? Para dar aquela vibrada. Pessoal, eu vou ser curto, grosso e objetivo. A minha cabeça é de concurseiro profissional, a minha cabeça é de quem tem uma visão de futuro, de planejamento de vida sólido, aquele que tem um pensamento de vida, de construção de algo positivo. Galera, é o seguinte, a vida hoje ela está muito dinâmica. Um garoto hoje com 21 anos de idade, a maioria já está formado, 20 anos de idade, já fez o seu tecnólogo, já está no mercado de trabalho, o mundo está muito dinâmico, o mundo evoluiu. As coisas não estão mais iguais como no passado, como no tempo dos seus pais, que eles diziam, pô, serviu o exército, foi legal, não sei o quê. A coisa está completamente diferente, a sociedade ela está mais acelerada. Então, tudo na vida hoje você tem que fazer um planejamento para curto prazo e para médio prazo. O que acontece? Os concursos públicos hoje, aqueles de nível médio, que você pode ingressar ali a partir dos seus 18 anos de idade, eles têm uma vasta gama aí de oportunidades. Eu vou citar, por exemplo, a polícia militar. Cara, a polícia militar sai um atrás do outro, não para de sair com o curso da polícia militar. Você vê, é impossível passar um semestre sem que pelo menos dois ou três estados lancem um edital da polícia militar. Quer dizer, é uma oportunidade de ouro para você ali começar a ingressar a sua vida ali já com seus 18, 19 anos, ganhando seus 4 mil reais, 4 mil e poucos reais. Se for o caso, por exemplo, de Brasília, já iniciando ali com quase 7 mil reais. Aí eu te pergunto, vale a pena você passar um ano da sua vida, um ano da sua vida dentro de um quartel, capinando, se fudendo, limpando o banheiro, levando esporro e no final você olhar para trás, porra cara, do que eu aproveitei aqui? O que isso aqui me ensinou de forma objetiva? O que isso vai me trazer de forma financeira para o meu futuro? Dentro da minha visão, é muito mais jogo você utilizar esse espaço de tempo entre os 17 e 18 anos ou entre os 18 e 19 anos estudando, cara. Vai para um cursinho preparatório, compra ali uma videoaula, né? E cai de pau, cara, em estudar para concurso público. Um ano, meu irmão, de estudo, é quase impossível você não entrar em pelo menos uma polícia militar. É quase impossível. Então o que acontece? Quando você dispende esse tempo da sua vida ali para o exército, cara, você vai estar com uma escala ali um por um, escala dois por um. Tem gente que fala assim, não, mas vai dar para estudar, conciliar, não dá. Não, meu filho, não seja louco. Eu passei lá sete anos e oito meses, tá? E a minha condição era até um pouco melhor porque eu era concursado. Mas o marinheiro se fode, assim como um soldado qualquer. Tirei serviço de guarita, batia ferrugem navio, só me fodia. Você não consegue estudar. Então, inclusive, um dos motivos de eu sair das Forças Armadas foi justamente a falta de tempo para poder estudar. Tinha uma escala dois por um, porra, só me lascava. Claro que existe algumas exceções de pessoas aí que pegam umas escalas bacanas, pegam os batalhões legais, que você ficou ali no administrativo, mas essa é a exceção da exceção da exceção da exceção. Na sua esmagadora maioria, se fode. E ainda tem aqueles caras que ganjam, que depois que passam ali um ano, né? Eles se tornam um soldado profissional, abre-se aspas, e pode passar ali sete anos. Cara, esse sim é o que se lasca mesmo. Por quê? Ele vai ficar numa escala amarrada ali no dois por um, estourando, do um por um, quer dizer, estourando dois por um, e aí quando ele olha para trás, caralho, meu irmão, eu poderia ter dado gás aqui para fazer uma polícia militar, um corpo de bombeiros, até mesmo fazer um tecnólogo para entrar numa polícia rodoviária federal, numa polícia federal, eu fiquei amarrado aqui nessa merda. Cara, não tem carreira, cara, não tem carreira. Serviço militar, o cara não tem possibilidade nenhuma de ascender, de ir para frente, de ficar nas Forças Armadas. No passado existiu Juruna, que era o cara que depois que cruzava os dez anos, ele ficava ali nas Forças Armadas ali como cabo, como terceiro sargento velho, né? Mas não saía disso, também era outra merda, né? Então, objetivamente falando, pessoal, o tempo que você passa nas Forças Armadas nesse primeiro ano, que você é um garoto de 17 ou 18 anos, ou ao longo de sete anos para aqueles que ganjam, cara, é tempo suficiente para você ter metido as caras nos estudos e ter passado por um concurso bom, ou pelo menos um concurso mediano. Esses concursos de soldado da polícia militar, né? Muitos concursos aí bacana de guardas de civis municipais, né? Que pagam aí quatro mil e poucos reais, cinco mil e poucos reais. Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei até estarrecido quando fui pesquisar o salário hoje de um soldado do Exército Brasileiro, por exemplo. Cara, um soldado enganjado, ele está ganhando mil quinhentos e quarenta e três reais. Mil quinhentos e quarenta e três reais. O recruta varia de novecentos e oitenta e três reais a mil e setenta e oito reais. Olha que merda, olha que merda. Você não custeia nem a sua passagem. Mal custeia a sua passagem. Então, que diabos você vai fazer dentro de um quartel durante um ano, ou até sete, podendo estar você metendo a cara nos estudos e entrando num concurso definitivo de carreira que vai te dar uma estabilidade, uma condição de vida melhor. Você vai poder comprar um carrinho ali, uma moto, financiar uma casinha e ficar nessa porra desse negócio de forças armadas aí. Claro que todo ano no Brasil, dois milhões de pessoas se alistam. Dois milhões de pessoas se alistam. E apenas cinco por cento ficam, né? Que vai dar em média cem mil pessoas. Alguém tem que servir. Alguém tem que servir. Cara, mas que não seja você que tem a cabeça de concurseiro. Deixa para os outros que não têm essa visão de concurso. Se você tem uma visão de concurseiro, de concurseiro, você não sirva. E se você tem uma pessoa próxima a você e você deseja um bem para ela, fala para o seguinte, cara, ao invés de você servir, entra na porra de um cursinho, compra uma videoaula e cai de pau para estudar para a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, outro concurso aí qualquer que vai te dar uma remuneração muito maior do que esses mil e pouquinhos reais, do que esses novecentos e poucos reais. E você vai ter aí uma carreira, algo mais concreto para a sua vida. Então, pessoal, simplificando, é uma bosta, tá? É uma bosta. Existem algumas exceções, que é o caso da CPOR, que é um serviço militar para oficiais, para pessoas que já têm nível superior, ou estão fazendo nível superior, que essas pessoas aí só passam meio expediente no quartel. Quer dizer, elas podem ainda estudar, elas podem ter outras coisas na sua vida, mas essa aí também é uma exceção, decepção, decepção, que são só alguns quartéis da CPOR no Brasil, ou NPOR, a sua grande maioria de recrutão, soldadão recrutão, tá? Então, para você que tem uma visão de concurseiro, não sirva às Forças Armadas. Vai estudar, entra no cursinho, compra uma videoaula boa, cai de pau, porque em menos de um ano, tenho certeza absolutíssima que você estará numa Polícia Militar, num Corpo de Bombeiro, numa Guarda Civil Municipal, beleza, pessoal? Forte abraço aí, até a próxima.